A gente descobriu que tem um brasileiro ensinando judô, jiu-jitsu na escola mais antiga da Europa de artes marciais japonesas, ainda em atividade, né? A Budokwai, que fica em Londres. A gente vai falar sobre a história, a trajetória esportiva aí do Roberto Almeida, a trajetória dele como professor na Budokwai, né? Fala aí, galera. Então, Roberto Almeida, eu sou carioca de Caxias, Caxioca. Nascido lá até os 21, eu fiquei no Rio, eu comecei a judô na Academia Walter Russo, lá em Caxias, depois fui para a Academia Zen do Zequinha, que foi quem me ensinou bastante judô, depois fui para outra Academia do Antônio Gomes, que é a Academia Líder em Caxias, também aprendi bastante judô. Ainda não tinha jiu-jitsu na minha vida. E ali eu fui até a faixa marrom, não, eu até peguei a faixa preta e fui para o clube do Flamengo. Foi o Flamengo, na época, se você se despontava, né? Começava a ganhar os campeonatos, o Flamengo te pegava e te pagava, te dava um dinheiro para você vir treinar no Flamengo. Tinha uma equipe lá e fui treinar no Flamengo. E foi lá que eu tive contato, na Zona Sul, que foi que eu comecei a ter contato com o jiu-jitsu, né? Porque eu treinava no Flamengo, judô, já de faixa preta, mas novinha ainda, né? Dezesseis anos para dezessete. E aí já ganhava os campeonatos todos. E na categoria de baixos, dois anos mais novo, tinha molecada que treinava no outro treino, né? E nessa molecada estava a Mauri Biteti, e Paulo Filho, João de Deus. É a molecada que... Pô, a Mauri é dois anos mais novo que eu, o Paulo Filho é dez anos mais novo que eu. E o Joãozinho é, tipo, uns cinco anos mais novo. A gente foi se conhecendo ali, a gente treinava junto, porque eles vinham treinar no treino de adulto, que era o nosso, né? Eu treinava no treino de adulto, eu ainda tinha dezessete anos. E eles treinavam no treino de criança ainda, com o Edgar. E aí a gente foi, aí... E eu treinava, eu era muito forte em pé e tal, treinava com eles e tudo. E uma vez eu me lembro até que eu... Foi quando eu me interessei pro jiu-jitsu, porque eu vi um gordinho assim, no canto lá, de faixa laranja, no judô. Aí eu tava querendo dar uma enrolada, né? Aí eu falei assim, pô, vou dar uma enrolada aqui no Neuasa, com esse moleque aqui no chão. E peguei e fui treinar com ele. Rapaz, eu tomei um aperto, era o Paulo Filho. Faixa laranja, do judô, gordinho. Rapaz, ele me deu um aperto. E eu muito mais velho, maior, já com músculo, corpo formado e tudo. E ele meio gordinho, rapaz, eu não sabia pra onde eu ia. Aí depois eu cheguei pro Amorim e falei, pô, quem é aquele gordinho ali? Ele falou, não, aquele moleque ali, casca grossa. É jiu-jiteiro. Eu falei, pô, eu tenho que fazer essa porra de jiu-jitsu, né, cara? Tem que começar a treinar. Aí foi que um dia o João e o Amorim me levaram pra treinar na Carson. Você já era de preta, já estava de preta, já era de judô? Já era preta de judô. Aí eu cheguei lá, botei minha faixa branca, eu fui treinar. Aí eu fui treinar no treino, tinha um treino na Carson, acho que era 11h30 da manhã, meio-dia, que estava Carlão Barreto. Não sei se o Carlão vai lembrar de mim, mas tá, Carlão Barreto, Valide. Eles treinavam pra valer tudo, já. Nesse dia até que eu fui, acho que a Mauri estava saindo na porrada lá com o Carlão. Pegou o pior horário de cara, pô. É, aquele horário lá, eles me botaram nos leões, ali no meio. Aí, e eu já fiz um rola lá de cara, já rolei com o Valide, rolei com aquela galera toda. E eu só tinha, só que a galera do jiu-jitsu não era tão treinada fisicamente como a gente do judô. Nós éramos atletas já. Eles ainda eram meio, né, mais devagar. A galera, tipo, eles achavam que dar dois treinos de 10 minutos já era muito. A gente fazia 30 treinos de 5 minutos, né, então... Aí nós tínhamos muito mais gás, né. Aí eu comecei a rolar, aí eu me lembro que o Valide falou assim... Pô, Cássio, esses faixas brancas aí, faixas pretas de judô, dá uma faixa azul pra eles logo. Os caras fortes pra caralho. Mas, pelo que consta, eles gostavam quando aparecia, assim, um judoka lá, né, pra começar. Ah, gostava, pô. Gostava, gostava, mas o pau cantava. O pau cantava. Tipo, se você ficava de cabeça, a prêmio ali no meio, né. Então... É, mas aí, tipo assim, no gás eu aguentava. E como o judoka não liga pra esse negócio de bater, não tá nem aí, você vai. E se você fizer o cara bater, ou se ele fizer você bater, não tem muito... O ego não é muito avançado nesse ponto, né. Aí eu ia pra porrada. Aí eu gostava, né, cara, que você... Você treina, não importa se você bate ou se perde, você continua treinando. Vai pro próximo, vai pro próximo, vai pro próximo, aí... E foi ele. Aí depois que eu treinava nesse treino aí, foi que o Cássio falou... Não, você tem que aprender jiu-jitsu. Vai pra aulinha do Marcelo Alonso e do Saporito. Senão, você é muito forte, você tem que esquecer o judô um pouco. Tem que desligar a chave. Parar de fazer essas coisas. Aí comecei a ir nas aulas aí, comecei a melhorar tecnicamente. Fazer uns estrangulamentos no meio de judoka, tudo errado. Aí o Marcelo foi primeiro a me dar uns toques assim, de cotovelo, virar a mão. Então, faz uns detalhezinhos, comecei a melhorar meu judô no chão. Foi ali. Mas eu demorei quase que um ano, um ano e meio, até virar a chave assim, de não fazer judô no jiu-jitsu. Quando entrar no jiu-jitsu, fazer jiu-jitsu. Quando estiver lutando judô, lutar judô. Mas usamos sempre uma coisa ou outra de um pro outro, né? Mas não fazer judô especificamente no jiu-jitsu foi muito bom. Isso aí foi... Demorou assim quase que dois anos pra eu virar essa chave, entendeu? E você foi usando o jiu-jitsu pra tua carreira de judô por muito tempo? Como é que o jiu-jitsu começou a tomar mais conta da tua vida do que o judô, né? Porque hoje, pelo que consta, você dá aula aí em Londres de jiu-jitsu, né? Eu dou aula dos dois. Eu dou aula dos dois. Mas eu dou mais aulas na semana de jiu-jitsu do que de judô. Ah, tá. Eu dou mais aulas de jiu-jitsu do que de judô. Mas eu dou aula dos dois. Na Budokai, eu dou aula de judô. Algumas vezes eu cubro pro Ray Stevens no jiu-jitsu. Quando ele viaja, alguma coisa, eu cubro lá. Mas eu dou aula na academia dele. Ele tem uma academia e continua dando aula na Budokai. Entendi. Ele tem uma academia... Porque na Budokai é uma coisa que ninguém quer largar. Todo mundo quer ficar lá. É mais tradicional. Ele tem a academia dele. Ele ganharia muito mais dando aula na academia dele. Mas ele continua dando aula. Entendeu? É uma referência, né? É uma referência, exatamente. Esse professor aqui é de lá, pô, né? Sem contar a parte financeira, né? Não da academia, mas você está em Chelsea, que é um dos bairros mais caros do planeta. Então, é no meio... A Budokai, olha lá. O prédio da Budokai, se eles tivessem que comprar hoje, eles não teriam dinheiro pra comprar. O prédio da Budokai vale 40 milhões de libras. Multiplica aí por 8, pra você ter a ideia. O prédio da Buyigra. Obrigado. Até a próxima. ... ... Ó... ...